A nova variante do vírus da Covid-19 que foi descoberta em Belo Horizonte chama a atenção das autoridades de saúde em todo o país. Você vai saber o que elas querem dizer e quais são os cuidados que devem ser tomados. E você vai ver ainda, o risco de contaminação pelo novo coronavírus está no ar. Você vai saber hoje quais são os cuidados necessários para evitar a contaminação. Não, contaminação que chega em todas as casas do nosso país. Não tem mais um lugar em que o vírus não esteja. A contaminação está aí, por isso é preciso tomar cuidado até pessoas que tenham doentes dentro de casa. Você que tem um familiar que está cuidando da Covid-19, a gente vai contar como você deve lidar nessa situação. O mês de abril é de conscientização e prevenção à cegueira. Segundo os médicos, 80% dos problemas que envolvem a perda da visão podem ser evitados. O Jornal da Sete vai para um rápido intervalo e volta já já. Fica comigo! Olá para você que está em casa, sábado ou aqui na TV Alterosa, a TV que o Mineiro vê. Seja muito bem-vindo, esse é o nosso Jornal da Sete. A gente está no intervalo na TV. Enquanto isso, eu fico com vocês aqui nas redes sociais. Quero pedir para você deixar o seu nome. Coloca para mim aqui na transmissão o seu nome e a sua cidade. Deixa eu saber de onde você está, onde você está acompanhando o nosso jornal. Você que escolheu ficar bem informado com a TV Alterosa. Claro que nós vamos falar muito sobre coronavírus, Covid-19. Estamos vivendo o pior momento da pandemia. Claro que a gente vai falar sobre isso no nosso Jornal da Sete de hoje. Vamos voltar então para a TV. Fica comigo! Fica comigo! Agora sim, de volta no nosso Jornal da Sete, em definitivo para todo o Sul e Sudoeste de Minas e, claro, para todo o Brasil pelas redes sociais. Que bom que você escolheu passar esse sabadão com o Rafael Silva e toda a equipe da TV Alterosa. Seja muito bem-vindo! Você que está pela TV, pega o seu celular aí, pega rapidinho, entra no Facebook, procura aí TV Alterosa Sul e Sudoeste de Minas. Vai entrar na nossa página, a gente também está com essa transmissão pelo Facebook. Comenta as nossas reportagens, manda o seu abraço, manda o seu alô. Vamos brincar de correio elegante também, claro. E você que está longe da sua família, escreve aí. Manda um abraço para minha mãe, para o meu pai que está em tal cidade. Vamos bater papo. Claro, a sua opinião é sempre muito bem-vinda e muito especial aqui no nosso Jornal da Sete. De segunda a sexta, a gente está aqui para deixar você de casa muito bem informado. Aqui é notícia toda hora e a gente não para. Olha só, a nova variante descoberta em Belo Horizonte chama a atenção das autoridades de saúde em todo o país. Nossa equipe conversou com um especialista que alerta sobre a importância de redobrarmos os cuidados com a proteção em relação à Covid-19. Olha só. De 85 genomas do novo coronavírus analisados, dois indicaram a presença de um conjunto de 18 mutações nunca antes descritas. Parte delas já tinha sido identificada em outras variantes associadas com o aumento do risco de morte. A nova variante foi descoberta pela UFMG e pelo Grupo Pardini, em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro e com a Prefeitura de BH. As amostras foram coletadas de pacientes com Covid-19 entre os dias 28 de outubro de 2020 e 15 de março deste ano. Os estudos ainda apontam para um aumento na circulação de variantes na Grande BH. Segundo os pesquisadores, os resultados demandam urgência para avaliação das cepas que circulam no estado. Ainda não se sabe se a nova variante é transmitida com mais facilidade ou se é mais agressiva que a Sars-CoV-2. Pois é, quando a gente acha que já viu de tudo relacionado à Covid-19, vem aí, surgem variantes. Cada vez mais essas variantes vão surgindo. As mutações, só essa variante tem 17 mutações. 17 mutações de um único vírus. Olha a situação que o Brasil está, que o mundo está, na verdade. E as vacinas que vêm chegando, elas têm que se preparar também para essas mutações e para essas variantes. Isso é importantíssimo a gente dizer, porque a vacina foi preparada a ser alguns meses quando algumas mutações e variantes ainda não existiam. Então, corre o risco de daqui para frente, todos os anos, todas as pessoas do mundo, todos os brasileiros, tenham que ser vacinados justamente por causa dessas novas variantes e mutações. E aí vai surgindo variante de Manaus, variante de Minas Gerais, e chamou a atenção do Brasil inteiro, porque foram 17 mutações dentro de uma única variante. Isso ainda não tinha sido registrado. E aí o risco, e não só das pessoas também pegar o vírus, mas quem também já pegou. Quem já foi contaminado, isso já foi provado cientificamente, e já tem casos comprovados, de pessoas que contaminaram novamente. E aí a gente vem de uma semana tão importante desses números e tão triste também, onde mais de 340 mil pessoas no Brasil já morreram em decorrência da Covid-19. Você que está chegando agora, você que às vezes não acompanhou durante a semana, o Brasil bateu recordes negativos. Quando eu digo negativos, porque foram relacionados à quantidade de mortes. Teve o único dia que o Brasil registrou mais de 4.200 óbitos relacionados à Covid-19. 4.200 pessoas perderam a vida em um único dia no nosso país. Então é preciso tomar cuidado. Aqueles cuidados que a gente fala toda vez aqui, e que eu vou reforçar ao longo do nosso jornal de sábado. E olha, mais de 500 mil pessoas já tomaram a segunda dose da vacina contra a Covid-19 em Minas. E quem pensa que já é para relaxar após a imunização, está enganado. É muito importante manter todos os cuidados. Olha só. Já na segunda-feira, idosos de 67 anos começam a ser vacinados em BH. Vários grupos já tomaram a segunda dose. No caso de Luiz Ladeira, diretor do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, este dia tão esperado está prestes a chegar. Eu já tomei a primeira dose, eu tomei a semana passada, e eu devo tomar a segunda dose no dia 26 do mês de abril. É um sentimento de muita expectativa, né? E quando a pessoa está imunizada, surge a dúvida. Ainda é preciso usar máscara? O cientista explica que as vacinas protegem contra casos graves. Mas só com os cuidados mantidos, a Covid-19 pode ser evitada. Todas as vacinas, elas têm um índice de eficácia, né? Que é variável, né? O mínimo aceitável é da ordem de 50%. O que significa isso? Se você pegar, muito provavelmente, você vai ter uma manifestação da doença mais branca, né? Então a vacina te protege daquela manifestação mais grave. Você tem que ir para o hospital, tem que ir para a UTI, tem que ser entubado. Então esse é o problema. Este infectologista explica que continuar com o uso de máscara e higienização é importante para interromper a cadeia de transmissão do novo coronavírus e, com isso, diminuir os casos. A gente já sabe que os vacinados podem adquirir a doença, mesmo de forma mais branca. Dessa forma, a gente precisa continuar se protegendo para não adquirir a doença, mesmo de forma branca e para não participar dessa cadeia de transmissão. É preciso, então, cuidados redobrados, que muita gente pensa que vacinou também. Fala, agora está tudo certo, está tudo bem, já posso sair sem usar máscara, já posso aglomerar. E aí vem o médico e diz, olha, não pode, não pode porque existem variantes e outra coisa. A pessoa vacinada, ela corre o risco, ela vai pegar a doença de uma forma mais branda, como ele bem disse, mas ela também é portadora do vírus. Então ela vai pegar o vírus e vai transmitir para outras pessoas. Por isso, os cuidados ainda devem acontecer. O uso da máscara, gente, ele é fundamental esse uso e ele deve acontecer por um bom tempo. A gente tem que realmente se acostumar com esse acessório. Claro que não é bom, ninguém queria sair de máscara na rua, mas nesse momento é necessário e vamos nos acostumar. Isso é importantíssimo. E olha, deixa eu trazer uma boa notícia nesse sabadão. Você já conhece o GigaChip? É o pré da Vivo que vem com a internet em dobro, não é verdade? Ele tem um WhatsApp limitado para fazer ligações à vontade, além de enviar e receber mensagens, áudios, fotos e vídeos. Isso sem descontar da sua franquia de internet. E mais, os primeiros 15 dias são totalmente grátis para aproveitar os 6 gigas de internet. Tudo isso com a qualidade na velocidade do 4.5G da Vivo. Você vai ficar mal acostumado com tantas vantagens. Já pensou que beleza? WhatsApp, ligações ilimitadas, internet em dobro? Está esperando o quê? Lembrando que você pode comprar o seu GigaChip em qualquer comércio essencial. Anota aí, hein? Como padaria, supermercado, farmácia ou até aquela mercearia aí do seu bairro. Garanta já o seu GigaChip e vem para o pré da Vivo. E eu aproveito para mais um recado importantíssimo. Recarregue seu celular nas máquinas da Rede Flex. Você, comerciante, coloque a máquina da Rede Flex de recarga e amplie os seus ganhos. Eu quero aproveitar e mandar um abraço aí para o pessoal da Vivo, o pessoal da Rede Flex. Obrigado pela companhia aqui no nosso Jornal da Sete. Ganhar Didi, é isso aí, comerciante. Coloca a Rede Flex lá que é importantíssimo. Vamos seguir porque aqui a notícia não para. Olha só, o risco de contaminação pelo novo coronavírus está no ar. E você saberia o que fazer no caso de uma pessoa que mora na sua casa pegar a Covid-19? Os cuidados são muitos e eles devem acontecer. Olha só. Rodrigo tem 23 anos e foi diagnosticado com Covid no dia 21 de março. Comecei com dor de cabeça, dor nos olhos. Na terça-feira, dia 23, eu comecei com um pouco de dor de garganta e decidi fazer o exame, o teste. Ele é filho da Maria Aparecida. Eles vivem na mesma casa. Pai e mãe conseguiram evitar a contaminação de toda a família. Eu acho que o pior é o emocional. Eu já senti várias coisas, né? Três dias depois que o dele deu positivo, a gente foi fazer o exame e deu negativo. Agora, tudo é feito à distância. Na hora de passar as refeições, o prato vai pela janela. Os talheres são esterilizados. Graças a Deus, a gente é privilegiado, né? Eu tenho dois banheiros aqui em casa, então ele fica com o banheiro só pra ele. Só que essa não é a realidade de todos. Pra muitas famílias, ter um quarto ou um banheiro individual é um privilégio. Mesmo assim, é possível evitar a circulação do vírus dentro de casa. A primeira coisa é que as pessoas que não estejam subsuspeitas, idealmente, eles não devam sair de casa. Eles também devem ficar em quarentena. Na impossibilidade de compartilhar o banheiro, ele pode ser compartilhado. Então, toda vez que a pessoa utilizar o banheiro, as partes mais comumente tocadas devem ser limpas. Essa pessoa fica na mesma casa, com uma distância de pelo menos um metro e meio, dois metros das outras pessoas e sempre utilizar a máscara o tempo todo. Dá pra evitar a contaminação, tá vendo? O médico disse, né? Máscara o tempo todo. Agora, essa imagem me chama a atenção pra uma outra coisa. Essa mãe cuidando do filho, olha que bacana, né? As mães sempre aí com esse carinho, com esse respeito, cuidando do filho. E me lembra também a minha mãe, o meu irmão, o Lede de Vinópolis, foi contaminado. Os meus pais moram com ele e eles tiveram esse mesmo cuidado. E os meus pais não se contaminaram. Então, com cuidado, com jeitinho, dá pra fazer. Só que é preciso tomar cuidado. Nem todo mundo, como bem disse a repórter, pode ter dois banheiros em casa. Nem todo mundo tem. Mas mesmo assim, tá dentro de casa, toma os cuidados, fica de máscara. Estamos no pior momento da pandemia. Um momento em que não há leitos disponíveis. Não tem leito. Se alguém precisar do leito de UTI, vai pra uma fila de espera, que essa semana chegou a 600 pessoas na fila de espera por um leito de UTI em Minas. Então, é o momento de se cuidar mesmo. Você que tá em casa, que tomou aqueles cuidados lá no começo do ano passado, lembra quando a pandemia começou? Agora, os cuidados têm que ser redobrados. E olha, o mês de abril é de conscientização e prevenção à cegueira. Segundo os médicos, 80% dos problemas que envolvem a perda de visão podem ser evitados. Eu volto já já e trago mais informações. E a gente fica aqui com vocês. Eu falei agora do meu pai e da minha mãe, deixa eu mandar um beijo pra eles que estão acompanhando lá em Divinópolis. Dona Vera, seu Geraldo, cuidaram com tanto carinho do meu irmão, o Jardel, que acabou se infectando. Eles, graças a Deus, não pegaram. Estão se cuidando há um ano, ficando dentro de casa. Beijo, tô muito orgulhoso de vocês. Quem mais tá com a gente aqui? Tem tanta gente de Divinópolis que acompanha até nos sábados. Simone Rodrigues, o Vandeir, a Dona Vânia da Mata, a Natália, a Rafinha. E muita gente do nosso estado, de Varginha, a nossa cidade aqui, onde a TV Alterosa tá. Obrigado a cada um de vocês pelas mensagens durante toda essa semana. Você que acompanhou o nosso Jornal da Sete. Que alegria foi ter vocês aqui numa semana difícil, né? É difícil pra gente falar sobre a pandemia, trazer os números, igual a gente trouxe ao longo dessa semana. O dia que o Brasil bateu recorde no número de mortes, pensa, 4.200 pessoas perderam a vida no único dia. Muito triste, muito triste mesmo. Então, não foi uma semana fácil pra ninguém. Mas a gente tá aqui, firme e forte, pra informar você que tá em casa. A gente tá no intervalo e vamos voltar pra TV. Fica comigo, não sai daí não. Estamos de volta aqui no Jornal da Sete. Olha, vocês da TV ficaram no intervalo comercial e na internet. Eu fico com o pessoal aqui das redes sociais, batendo papo, falando sobre a semana. E eles acompanham um pouco dos bastidores aqui da TV. Então, se você ainda não está nas nossas redes sociais, entra aí, conecta, conversa com a gente. Além de acompanhar os nossos jornais, o Café com TV, aqui ao vivo, todos os dias. Você também fica bem informado. Toda hora tem atualização em tempo real de tudo que tá acontecendo na nossa região. Então, se conecta com a gente aqui, que é um grande prazer. Olha aí a nossa página, ó. É só procurar. Entra aí agora, você que tá na TV, entra no Facebook, TV Alterosa, Sul e Sudoeste. Olha eu lá. É, mas eu tô bonito, hein? Olha a Grazi, o Lúcio, o Cláudio do Café com TV. Clica lá, ó. Tem um botãozinho que chama Curtir. E aí você já passa a fazer parte do nosso mundo aqui das redes sociais. Ah, e deixa eu contar uma outra coisa. Você tem Instagram? Entra lá no Instagram da TV também. TV Alterosa, Sul de Minas. Lá tem os bastidores e tudo o que acontece aqui na TV. A TV que o Mineiro vê na nossa TV Alterosa. Entra lá e vamos bater papo por lá também. Olha só, o mês de abril é de conscientização e prevenção à cegueira. Segundo os médicos, 80% dos problemas que envolvem a perda de visão podem ser evitados. Olha que reportagem importantíssima. Veja só. Há 10 anos, o Sr. Hermínio começou o tratamento contra a catarata. Ele fez até cirurgia para controlar a doença, que deixa a visão embaçada e que pode evoluir para a cegueira. Hoje, ele visita o oftalmologista pelo menos de 3 em 3 meses para fazer o acompanhamento. E o aposentado agora sabe. Deveria ter procurado ajuda antes. Teria evitado muita dor de cabeça. Eu sou diabético desde 80 e alguma coisa. Mas a gente era relaxado e não preocupava. Agora, comecei de lá para cá a me cuidar. Segundo o vice-presidente da Sociedade Mineira de Oftalmologia, a catarata não é a única doença que pode levar à cegueira. E diferente do que muitos imaginam, não só os idosos correm risco de perder a visão. A gente tem um grupo de doenças que vai variar com a faixa etária, se é infantil ou adulto. A gente tem que pensar muito na hipertensão arterial, no diabetes, no glaucoma, nas doenças infantis e também na degeneração macular relacionada à idade. Segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, o IBGE, mais de 18% dos brasileiros têm algum tipo de deficiência visual. Desse total, 6,5 milhões de pessoas apresentam deficiência visual severa, sendo que 506 mil têm perda total da visão e 6 milhões, grande dificuldade de enxergar. Um estudo realizado pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia mostrou que pelo menos 80% das causas de cegueira podem ser prevenidas ou tratadas. Sem dúvida, o ideal é ter uma consulta ao ano, pelo menos, e caso descubra algo, a gente determina um prazo mais próximo de acompanhamento. É importante uma alimentação balanceada, evitar uma exposição direta à radiação ultravioleta, porque a gente pensa muito na proteção da pele e esquece a dos olhos. Então, um boné, um chapéu, um bom óculos de sol, é uma boa alimentação, evitar fumar, boas noites de sono, tudo isso beneficia a visão também, evitando lesões. Sabe que é uma coisa que eu sempre penso? É conscientização e prevenção. É exatamente isso, para tudo na vida. Quando a gente tem a prevenção, o próprio nome já diz, a gente consegue prevenir que alguma coisa aconteça, no caso, a cegueira. E como que consegue prevenir? Além do que o médico disse, de boa alimentação, de cuidados com a saúde, ir ao médico fazer exames, como tudo na vida. Aquele check-up tão importante, ele tem que ser feito. E a gente costuma fazer um exame de sangue, né? A gente vai lá, faz um exame de sangue, e está tudo bem, a gente não preocupa. Às vezes, com a visão, e é importantíssimo, então, procurar um médico. O mês dedicado, esse mês de abril, à prevenção contra a cegueira. Já imaginou que tristeza se chegar a perder a visão por falta de procurar um médico? E existem médicos na rede gratuita também. Você pode procurar um posto de saúde, procura a sua cidade. Sei que, às vezes, não tem condição de falar, mas não tem condição, a consulta é cara. Procura o posto de saúde da sua cidade, entre em contato na secretaria. Existem médicos, especialistas, que podem te atender de forma gratuita. O importante é a prevenção. Todo cuidado é pouco. Eu sou o louco dos exames, viu? Eu faço meu check-up de seis em seis meses, vou no médico mesmo. Eu acho que, se a gente tiver alguma coisa, a gente tem que descobrir logo, para poder tratar e curar. Eu tenho a sua opinião. Então, acho que você, de casa, também deve pensar assim. Todo cuidado é pouco. E, olha, sabadão, vamos dar prêmio para o povo? Tem alerta de prêmios? Coloca na tela, deixa eu ver. Durante toda a semana você participou. Olha aí o resultado. Joyce Daiane Duarte, ganhadora dessa cafeteira chiquérrima das lojas IEM. Ô, Joyce, parabéns. Quando passar a pandemia, pode convidar a gente. A Joyce é de Varginha. Convida a gente para tomar um cafezinho aí, viu? Pessoal, então entregando prêmios, que eu encerro aqui o Jornal da Sete desse sabadão. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Tchau e até segunda-feira. Transcrição e Legendas Pedro Negri